O primeiro atleta é 70 quilos, representando a academia CT Elite, senhoras e senhores, eu disse, irmão, Paulo Bahia! Vamos receber o primeiro atleta, Paulo Bahia, 60 quilos, 39 anos de idade, ele é do CT Elite. Corner vermelho. É isso aí. A tendência é a luta ser melhor, né? Vamos ver. Pessoal, como é que vocês estão ali? Está todo mundo gostando aí do nosso evento? Manda para a gente aí um oi, falando como é que está aí o som, se está todo mundo bem, para a gente poder ver como é que está aí e o que a gente pode melhorar aqui no evento, ok? É isso aí. E o senhor adversário do Norte e da Sul, representando a academia WCL Fusion. Senhoras e senhores, Guilherme Gonçalves! É isso aí, o próximo atleta no corner azul, tem 60 quilos, 23 anos, WCL Fusion, a equipe. Guilherme Capota. Vamos ver o que o Capota vai arrumar para a gente. Luta semiprofissional, ou seja, só tem cotoveleira. A caneleira fica no caminho. Agora você vai ver as picas pegar e doer mesmo. Vamos ver, hein, toca. Agora vai começar a ficar mais sério. É, agora é briga de cachorro grande agora. Só o dirigido tem que colocar previsão de três rounds de três minutos por um minuto de descanso. O árbitro responsável por esse combate será o professor Flávio Línguez. É isso aí. Vamos começar o primeiro round. E parece que vai ser uma ótima luta. Porque os caras, como sempre, dois gigantes para lutar, velho. É impressionante o tamanho desses atletas de hoje em dia. Perdão, você viu ali que a diferença de idade também é grande entre os atletas, né? Vixe, nossa, é 39 contra 23. Realmente. Bastante. Vamos ver, né? O terceiro round vai dizer para a gente como é que está o condicionamento físico do... Do... Paulo Bahia. Mas é isso. Se ele está se colocando na prova é porque ele deve estar bem condicionado. É a luta do leão velho contra o leão novo, hein? Bora lá. É isso aí. Eles costumam colocar essas lutas aí para poder aposentar o leão velho, entendeu? Pois é, mas o leão velho costuma ter mais experiência, hein, velho? É isso. O cara tem que saber jogar, velho. O Muay Thai é um jogo. Você tem que saber jogar, entendeu? Então, às vezes, você é mais velho, mas você já sabe jogar. Pontua, não é pontuado. É muito legal. Então, vamos ver aí se vai ser a saúde ou se vai ser a experiência que vai sair em vantagem. Vai começar, hein? O árbitro central, Fábio Lins. É isso aí. Está valendo. Vamos ver como é que vai começar. Ui, bom chute baixo. Bom chute. Isso aí, ó. Devolveu, voltou com cruzado e outro chute. Ótimo o chute. Criudo, corne vermelho. Bom chute baixo do corne azul. Estou achando o corne vermelho, meio lento, hein? Vamos ver se vai acelerar durante. Está pegando o ritmo da luta também. Você vê, Fred, que os caras têm mais técnica, né? É muito mais técnica. E o corne azul está trabalhando muito bem a distância e o chute com a perna da frente para poder atacar quando o outro estiver avançando. É isso mesmo. Não está dando espaço para o corne vermelho. Oh, bom chute. Bom chute baixo. Não pegou, não, hein? É isso aí. O corne azul está trabalhando muito bem a distância e está trabalhando bons golpes baixo. Clichou. Juiz faz a separação sem trabalho. É isso aí, ó. Boa a joelhada. Trabalhando bem o clinch ali, o corne vermelho. Corne azul começou a dominar o clinch, hein? Boa do vermelho. É isso aí. Mude a base clinch dos dois. O corne vermelho está querendo tirar o atraso do início da luta. É, pessoal. O Paulo Bahia está mostrando que tem garrafa para vender, hein? É, a luta está conseguindo manter a luta no mesmo nível do início. Vamos ver. Ui, boa, devolveu bem. Bom piu para defender. Bom piu. Isso aí. O Paulo Bahia está trabalhando. Bom cruzado e chuta na coxa. Outro chute na coxa. Devolveu para o direto. Muito bom. Bom chute baixo. Trabalhando bem a distância o corne azul. Bom chute baixo do conjunto azul. Uhul. Bom piu. O corne vermelho não achou a distância até agora. Tomou o direto de encontro. Perdeu a perna ali, hein? Você vê que o corne azul está trabalhando na corda. Mas ele está se defendendo muito bem. Verdade. Ele está conseguindo manter a distância. Batendo e saindo. Está defendendo bem. Trabalhando bem o clinch, o corne vermelho. Mas ele não está conseguindo trabalhar as joelhadas bem feitas. Porque o corne azul está se defendendo bem. Está abaixando a cabeça demais o corne vermelho. Tomar cuidado com a joelhada na cabeça. Boa, coto velhada. Paulo Bahia está começando a crescer no round. Paulo Bahia ganhou o round. Um a um. É, Fredão. O leão velho está mostrando que tem garrafa para vender, hein? E olha que esse é o segundo round. Teoricamente, deveria ser melhor para o corne azul. Mas aí você vê que a experiência do Paulo Bahia está fazendo ele soltar o crescer junto com a luta. Primeiro round devagar. Segundo round acelera um pouquinho. E no terceiro round você joga tudo para poder vencer a luta bem. Então vamos ver se vai conseguir manter o ritmo e melhorar no terceiro round. A tendência é, se continuar assim, é só a luta melhorar. Com certeza. Com certeza é melhor e vai melhorar com certeza. E olha para você ver, rapaz. O Paulo Bahia é aluno do Haroldo. Outro ótimo atleta que lutou aqui no último evento. É ótimo. O professor dele é muito bom, velho. Chegou na final no último turnê que nós fizemos aqui, o Haroldo. Vamos lá então para o segundo round, hein? CT Elite. Muito bom treinador do CT Elite. Haroldo, o Homem de Ferro. Ó, bom o Taitip, hein? Bloqueou. Chute na costela. Respondeu. Corna é vermelho. Paulo Bahia está bloqueando bem o chute. Eu acho que está abrindo um pouco a guarda. Mas é isso aí. Está crescendo. Está pressionando o seu adversário. Segurou. Tomou uma banda. Mas eu acho que é isso aí. Paulo Bahia está mostrando um pouco mais de experiência. Mas está tomando alguns contra-golpes também. Opa! Tirou a cabeça na hora, hein? Respondeu. Isso aí. O Paulo Bahia está crescendo junto com a luta. Você está entendendo? Então eu acredito que ele vai continuar assim. Ele vai ganhar a luta de virada. Boa defesa. É isso aí. O Bahia é legal demais, galera. Muito bom. Ótima luta. Guilherme Capota está trabalhando a distância. E está trabalhando a defesa muito bem nas cordas. Você vê que ele não está sendo muito atingido. E está conseguindo sempre colocar o contra-ataque. O Paulo Bahia deu uma arrefecida. Está andando, mas ele não está conseguindo conectar tantos golpes. Vamos ver aí. Bom chute alto. Boa joelhada. Mas não pegou. Trabalhou o cotovelo clichê. Mais uma cotovelada. Uma joelhada. Outra joelhada. Paulo Bahia trabalhando. Final da luta, hein? Muito bom a luta. E está acelerando. Vamos ver como é que vai acabar essa luta. Bom chute. Voltou com o cruzado do Paulo Bahia. Trabalhou o chute baixo de lá. Chute baixo de cá. Mais um chute baixo. Vai o Guilherme, hein? Está voltando com o direto. Ótimo o direto do Guilherme. Mas você vê que ele só está andando para trás. Isso é perigoso. Muito perigoso você ficar andando para trás. Bateu canela com canela. Muito bom, hein? Vamos para o terceiro round. Ótima luta. Fredão, você viu que os caras têm técnicas. Os caras não se desesperam. Respondem na hora. Muito boa luta, hein? Ótima luta. E eles entendem a pontuação do Muay Thai. Ele não fica tomando muito ponto, não, velho. Ele toma o ponto e faz o ponto. Ele toma o ponto. Porque senão você vai perdendo, vai tomando, vai tomando. Quando você vê, o cara já apontou muito mais que você. Então, o Muay Thai é muito importante a resposta depois que você faz o bloqueio ou que você recebe o ataque. Entendeu? Então, se você tomar o ataque, é prescindível que você faça o ataque logo depois para você empatar aquele golpe. Entendeu? Esse round aqui ficou bem parelho, mas eu acredito que o corne azul está na frente. A juventude ou a experiência que vai ganhar? Terceiro round. Vamos lá. E já começou andando para frente o Paulo Bahia lá. Já está e o Guilherme andando para trás, do mesmo jeito. Bom chute baixo. Já tomou o chute alto. Fitou. Bom chute no braço. O Rui devolveu. Bom chute. Mas devolveu. Boa queda. Valendo. Ótima queda. Bom chute. Bloqueou e devolveu. Muito bom. Bom chute. É isso aí. A luta melhorou no terceiro round, pessoal. Impressionante. Bom chute baixo. Não estou vendo muito bloqueio aí. A galera está recebendo muito chute na coxa. Bom direto na cintura. Está caminhando para a guarda baixa. O Paulo Bahia está tomando muito contra-ataque. Bom chute baixo. Voltou para o direto e o chute baixo. Bahia segurou e voltou. Não está ficando encurralado na coxa. O Guilherme está trabalhando muito bem a defesa e movimentação. Já o Paulo Bahia deu uma arrefecida. Já não está no mesmo ritmo do outro round. Vamos ver o que vai acontecer aí. Voltou com mais um chute. Já perdeu a distância. Já está andando, já meio sem distância o Paulo Bahia. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o direto de encontro. Bom golpe de encontro. Bom chute no braço. Bom chute baixo do Paulo. Boa, Paulo. Bom chute baixo. Oh! Que direto de encontro, hein? Guilherme quase interrubou, hein? Bom chute baixo do Guilherme. Bom chute alto. Direto de encontro. Voltou com cruzado direto. Filtou o chute. Filtou o chute. E o Paulo não para. Deu o chute baixo. Bom chute baixo. Oi, bom, filho. Isso aí, ó. Ótima luta. Esses caras estão dando show pra gente. Muito bom. Oh, Bad Boy. Você vê, cara, que... Como é que o Muay Thai faz bem, né? Não parece de jeito nenhum que o Paulo Bahia tem quase 40 anos. É impressionante, mano. O esporte, né? Qualquer esporte que você pratique, ele vai te dar a vitalidade e a jovialidade. Eu vi uma matéria que fala que o esporte é o mais próximo que a gente tem da fonte da juventude. É isso mesmo. Você me compreende? Então, se você pratica arte marcial ou qualquer outro esporte, sua vida vai ser mais prolongada e sua parte física vai ser mais bem feita. Então, Fred, você fez 50 anos, né, cara? Nem parece, tá vendo? Porque você treina jiu-jitsu, treina Muay Thai, corre ali na Pampulha. Você tá bem demais, cara. Eu tenho 45 de uma época. Eles estão até safados. Tá bom. A luta acabou e nós não sabemos quem ganhou, rapaz. Porque foi uma luta muito equilibrada. Vamos ver aí o que os juízes... Vamos deixar para os juízes, né, Fred? É isso. Vamos ver. Agora a confusão está na mão deles. Então, galera, como diz o ditado, cabeça de árbitro, ninguém sabe o que tem. Então, a partir do momento que os dois chegarem no final do terceiro round, o resultado ninguém pode reclamar, velho. Simplesmente você não pode. Se você não quer contar com os juízes, você precisa finalizar a luta. É isso aí. Vamos saber agora quem foi o vencedor. A experiência ou a juventude? Os juízes concoraram vitória por decisão dividida do corner. É isso aí, ó. Muito equilibrada. Muito equilibrada a luta. Eu acho que o Paulo Bahia demorou um pouquinho para poder entrar na luta. Eu acho que o Paulo Bahia demorou um pouquinho para poder entrar numa luta. Eu acho que o Paulo Bahia descemos. Eu acho que o Paulo Bahia temologcido. Eu acho que o Paulo Bahia te fez.